Que é o futuro dos seus filhos. Novidade aí, Berli. É novidade, é? Isso. Residencial Central Park. Esse empreendimento, Berli, é todo apartamento em três quartos, tá? E é? Fica localizado o José América. Olha o pitel, olha o pitel, olha o pitel. Deixa eu ir mais grandona, ó. Empreendimento próximo à faculdade, próximo aos supermercados, padarias e ponto de ônibus. Então você, meu amigo... Galinho, deixa aí, deixa aí mais grande. Fale do Central Park. Central Park, todos os apartamentos com três quartos, taxa de TBI, cartório e cruza. E taxa bancária também está incluso, tá, pessoal? Então vocês que têm a movimentação bancária, tem faturas de cartão de crédito, boletos bancários e autônomo, pode mandar a documentação agora no WhatsApp 99333-3903. Olha, Três, olha, os telefones seus estão aí. Isso. 99333-3903. Telefone de pai, bota o telefone de pai. De Américo, 98811-0781. Telefone de seu, Américo, título. Esse empreendimento fica localizado no José Américo, tá? E se você também quiser dar uma passadinha no nosso escritório, fica lá no José Américo, próximo à Igreja Católica. Ó, atenção você que está aqui, ó. Você que está me vendo aqui agora. Cleus, para morar num ambiente como esse, com três quartos, que tem piscina, tem segurança, tem área de lazer, é, parece um resort. É completo. Ó, tem que estar na cadeirinha da praia. Estrutura de clube, né? Já vai naquela cadeirinha de praia, já? Isso, estrutura de clube, já vai todo prontinho aí o empreendimento. Para morar aí, me diz aí o valor da parcela, vai ficar caro? Esse empreendimento ali tem uma parcela de 570 reais. 570 continho de parcela para tu pagar o que é teu. Quanto é que, mais ou menos, o aluguel nessa área aí? Você quer corretor? Aí é localizado no José Américo. Mais ou menos por aí. Por baixo, por baixo, mais ou menos. Exatamente. Nesse padrão aí vai um pouquinho mais alto. Isso porque é um empreendimento com estrutura de clube, né, Erle? É, mas se você for pagar aluguel com um padrão desse aqui, vai pagar mais alto. Vai em torno de 1.000 reais, Erle. Então, vamos pagar 570 em média. Em média. Para pagar o que é seu, para deixar para os seus vídeos, tá certo? Entra em contato com ele agora. Quem sair na frente, quem sair na frente, escolhe os melhores, escolhe com ele agora. Esse empreendimento já está todo assegurado pela Caixa Econômica, tá? Então, você que tem um mês de carteira assinado, primeiro contra-cheque, já pode estar mandando a documentação também. Fatura de cartão de crédito, certo? Como comprovante. E você que tem três anos de carteira assinada em toda a sua história profissional, pode também estar utilizando o seu FGTS. Entrega a chave ao povo. Vem com o Fluxo Tito. Vem com o Fluxo Tito. Vem com o Fluxo Tito. É o telefone dele, o de pai, o de pai. Você não viu o de pai, não. 98811-0781. Sai dançando. Vem com o Fluxo Tito e sai do aluguel. É. Solta a coluna, amor. Ó. Vem com o Fluxo Tito. Manda mensagem pra ele que eu tenho nessa vida.